O rio Amazonas, um dos mais extensos e caudalosos do mundo, diminuiu até 90% nos últimos três meses na Colômbia devido a uma grave seca. A bacia do rio Amazonas abrange nove países da América do Sul. Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Alguns estão entre os mais atingidos por uma escassez de chuvas em comum. As imagens registradas nos últimos dias pela FP em Letícia, capital do departamento de Amazonas, mostram pequenas embarcações encalhadas e grandes ilhas de terra e pasto que ficaram expostas pelo baixo nível do rio. A cidade, que fica na tríplice fronteira com Brasil e Peru, é chave para o comércio local através do rio. Moradores estimam que esta seja a maior seca em meio século. A América do Sul está em alerta neste ano devido a uma ausência prolongada de chuvas associada ao fenômeno climático El Ninho, que causou o razonamento de água e energia, além de incêndios florestais históricos. O outro é Obrigado.